A senhora cozinha e muito bem do procede, então eu queria perguntar... Se o senhor se alvesse as minhas artes todas, faça o de tudo. Eu queria aproveitar para perguntar quais são as comidas, os pratos mais tradicionais da localidade. O cozido, na portuguesa, o cabrito estufado, que era o prato das festas. O cabrito estufado é a portuguesa. Não, o cozido é típico agora do inverno, nos meses de dezembro, de janeiro e de fevereiro. E o cabrito e depois a nossa carne grelhada. Como o comemos hoje, não é? Tanto o porco como a vitela. E o cabrito assado. E o cabrito como é que se treparam? Aquele que é das festas... Exato, tipo ensopado lá no Alentejo. Nós tofamos o cabrito e a batata é cozida separada. Ah, é que é o mais parecido com esse espaço. É. Mas nós, pronto, lá é tudo com sopas. Pois, aqui não. Batata é pouca. Não, aqui é um refogado de azeite, cebola, bastante cebola e bastante alho. Que é com batata e acompanha com um bocadinho de arroz. Arroz branco. O prato das festas. Lá, arroz não pômos. É. E mesmo a batata é pouca. São sopas, pronto. É difícil. Como sabem na Alentejo, é tudo à base de sopas. Eu comi lá em Campo Maior comi o porco preto. Também gostei, assim, um misto de verdados. Sim. É o mais famoso agora, o porco preto. Mas sabe que os antigos... Agora está mais famoso. Mas para mim estava muito saudado. E é muito gordo. O porco preto é muito gordo. É mais gordo que o branco. Porque hoje em dia, se for a um restaurante, comida alentejana, é só o porco preto. Mas os antigos preferiam o porco branco. Porque é menos gordo. Porco preto. Conhecem, não é? Aquele porco do montado, que as pessoas... Mais gordo, mais famoso. Mas o porco branco é uma carne mais santa. Isso. Só que já é difícil de encontrar, não está na moda. Num restaurante não é fácil. Os nossos têm algumas pintas pretas, mas são quase todos brancos. Quase todos brancos. É diferente. Então levaram um pouco a cultura daqui, que é a cultura da carne... Para lá. Para lá. Não é aqui, é só à venda, não é? É. Porque aqui é uma zona de carne muito famosa. É. A gente só vai cuidar, não é? A nossa carne não vai cuidar. Vem gente lá... O senhor Portiroz, lá onde nós estamos, vem comprar a carne. A carne... Desculpe, mas a carne em Espanha não tem o sabor da nossa. É... Não é preciso... Não sei se é com... É alimentação dos viteros, não sei, muitas rações, muitas coisas. E aqui tem um pasto com uma alimentação mais natural. É. Por certeza. A carne em Espanha tem lá... fazem bem o polvo em Espanha. Agora a carne é nossa. Mas o polvo... O polvo é do mar, não sei. Mas o modo... O modo de preparação... Eles são muito competentes no polvo. O que está bem é verdade. A sua altura, as refeições eram ainda tal como o seu pai falou ou já tinham mudado aquele costume horário? Não, ainda não me lembro de virmos comer às dez da manhã e depois vínhamos jantar uma, uma e tal, sempre mais, e depois merendávamos e ciávamos. Mas quando saíamos, que íamos para o campo, íamos assim, cedo, e depois vínhamos comer às dez. E ciávão e por que horas? Olha, mas isso ainda hoje, não há horário, é o sol, no inverno às seis e meia sete, às vezes no mês de julho às onze, quando vínhamos dos campos, com o fêmeo. Não, tem a ver com o sol, não com o horário. O almoço é mesmo, agora, mas não, é o horário só em si, mas, sobretudo, há a possibilidade de continuar a trabalhar. É, enquanto pode trabalhar, não há tempo, exato, a agricultura é de sol, não é com hora. Merendámos é sempre alí, cinco e meia, cinco, seis, e terminou a sexta, a seguir ao jantar, portanto, a seguir àquela refeição de um e tal, não dormiu. Não, mas não, não é difícil, não. Lá é um lado para baixo, como sabem, não é, nas cefas, como os senhores dizem, as cegas, dormiam um sexto à sexta. Mas também andavam até de noite e de manhã cediam. Mais de madrugada, eles lá com o calor, aquilo não é tão quente. Pois, sim, até a primeira parte do dia, quando ainda não se vê o sol, mas já tem claridade, uma queixão. Está a vir o dia. Está a vir o dia. E depois, onde está o almoço? É de manhã e depois é de tarde, o que já era noite. E antes da noite, aquela tarde. Está a escurecer. Está, está bem. Já falou antes, mas para ficar a garra de vinho. Sim, pomos a toalha, pomos os pratos, os talheres, o copo, o guardanapo, a caneca do vinho e uma d'água, que há pessoas que não bevem vinho, e o pão e vem a travessa da comida. Pronto. E os talheres são quais? A faca e a garra. E para um caldinho? A cullera. Para a dosada do café? A açúcar. Este também é um barato.